Olá a todos! Hoje eu vim ensinar pra vocês uma esfoliação caseira natural muito eficiente. Você sabe quais são os benefícios da esfoliação? Se você não sabe, fica atenta até o final do vídeo, pois pode te proporcionar uma pele muito mais uniforme, excelente pra quem tem manchas. Pra iniciar, vou colocar aqui uma colher de café. Tô utilizando o café solúvel, mas você pode utilizar o outro café convencional também, tá bom? O café tem propriedades antioxidantes que atuam aí na tua pele, removendo aí todas as células mortas da tua pele com essa esfoliação. Tô utilizando também esta pomada antiga, a Minancora, que vai atuar também aí na nutrição da tua pele, te dando aí aquela maravilha de luminosidade que a gente gosta. Tenho aqui o mel. O mel causa uma hidratação maravilhosa, prevenindo o futuro aparecimento de rugas. O benefício de fazer uma esfoliação pelo menos uma vez a cada 10 dias, pode te proporcionar uma pele muito mais jovem, livre de rugas, livre de manchas, e tornar ela também muito mais firme, já que proporciona aí uma síntese de colágeno bem significativa. Após colocar uma colher, ou melhor, duas colheres de mel, tá? Você vai dando uma mexidinha até chegar nessa consistência. Chegando nessa consistência, é hora de fazer a aplicação. Bom, gente, a pele tem que estar limpa na hora da esfoliação. Não adianta fazer na pele suja, tá bom? Vai aplicando de uma forma sutil, lenta, sem pôr força nem pressão. Vai fazendo movimentos circulares, da forma que você está vendo aqui no vídeo, de uma forma bem tranquila e suave. Não vai colocar força. Fazendo isso, você pode prejudicar a sua pele. Vai fazendo esses movimentos circulares em todo o rosto. Caso sobre aí também, pode passar na região do colo e pescoço também, que são áreas que também requer cuidados. Outra coisa interessante, você não pode fazer esfoliação todos os dias. Tem que ter os dias corretos pra você fazer. Faz uma vez a cada 10, 12 dias que já está ótimo, de bom tamanho. Cada vez que você faz uma esfoliação, você está removendo aí células mortas da pele, que no futuro, se não removidas, se transformariam em rugas. Então, faz essa esfoliação aí uma vez, a cada 10, 12 dias que já é o suficiente, tá bom? Além do que você vai estar nutrindo aí sua pele com todas as propriedades do café, que a gente já sabe que faz muito bem pra pele devido ao seu poder antioxidante. Após passar em toda a pele e fazer os movimentos, não retira. Espero mais em uns 5 a 7 minutinhos, pra que você possa ir pra debaixo do chuveiro e remover tudo, tá bom? É por isso que o ideal é fazer antes do banho, pra que você possa remover tudo lá na hora do chuveiro, da chuveirada, tá bom? E é isso, gente. Ficou alguma dúvida com relação à nossa dica? Deixa nos comentários, que assim que possível, vamos responder cada uma de vocês, tá bom? Convido você a se inscrever no nosso canal, se estiver aqui pela primeira vez. Compartilha também essa dica aí com aquelas amigas que adoram receitinhas caseiras. Beijo grande a todas, até um próximo vídeo.